Fica na câmera então, fica na câmera para o presente Vai um pouco lá, 30 segundos E aí, começa Qual é o monte que começa? A vidala começa, tudo no seu nome E o que vocês querem ver? Solta o beat, o beat Z E esse beat vai virar a família E aí, só quem ama coreia vai levantar a mão comigo aqui Só quem quer virar a skin e achar um lobo guará vai levantar a mão comigo Se vocês ama essa cultura como eu amo essa cultura, grite em hippie Se vocês ama essa cultura como eu gosto de losanha, grite em hippie Ruh, hippie Trox Ratna Que mamãe creatina Ou quem diria, eu lavo o rosto nas águas saladas da pia Na tomo dia, fora o outro dia Matando o Medina, como na fase da poesia Na fase da poesia, esse cara rima, fala que é periferia Sabina é parceiro, Medina, aqui é mais cria Eu te dou chute na bunda, a luz do dia cê nem cria Qual que foi da vida, tudo se for Mandando uma levada, mandei cê tomar no cu Ele grita pra faraio, aqui é GRU Eu grito mais, então vai tomar no céu Fraco demais, cê sabe né parceiro que você ficou pra trás Aê, cê sabe eu rir, eu sou foda Talvez, baby, cê tá de Tesla, tchau, a Tesla vista, baby Cê tá maluco, família Família, o meu forte ou é roubar a MC sendo jurado Ou é batalhar, eu não apresento batalha Vou deixar agora o parceiro aqui pra ele puxar essa votação Chega peixão E aê família da hora, pôr pra nós caldeirão nessa porra E aê família, numa humildade mano Eu tava seis horas da tarde lá na Guapira Meu carro quebrou parça Paguei duzentos e pouco de vinte, tá ligado? Mas tô aqui porque a cultura acontece Olha só o que nós seis caralho Barulho pra nós nessa porra aí Caldeirão Vocês são foda pra caralho, porra Quem começou? Caralho fez Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Abidala Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Medina Por vocês, Medina 1 a 0 e tudo que vai Vamos ver se estão na vibe mostrando essa porra Cê tá maluco, cê é louco, barulhos é o Caldeirão Tô pegando foda De novo vem, cê tá maluco Cê é louco, barulhos é o Caldeirão Tô pegando foda Yvendo o... Pô, op, rep, recado Mem a moira, desgrada Mem a moira, desgrada Pô, vou, vou, tá Vou chequeando nessa pista Eu vou passando o Pintaro e fazendo improvisação Você subdodoro eu vou mandando na sessão Na verdade meu parceiro hoje é carta sério Você é MC de 4 divisão, não é divisão Pronto o Pintaro e roubado, você estarão fechado da pinta Pagulho é foda, eu vou mandando meu Pintaro e isso explode Que eu sou terrorista, esse cara é muito fraco Eu me distrago, eu mando a minha levada alternada Esse cara chama a vida, ela não é terrorista Mas é o bumbum granada Ah, já me entendeu, sabe né, parceiro? Agora você já pede, na verdade esse cara é fraco Eu te chuto de volta lá pro Oriente Médio Você é fraco, mano, eu vou chegando na vida Levada a volta, você sabe que eu mando na roda Perdi nem com balda, vando no Vista, lindica Você sabe que eu mando na roda, perdi nem com balda Pelo amor, na próxima vez que eu vou batalhar com você Eu vou trazer o que o contrato toca Pelo amor, calma, que pá Você falou que é que, que, que Você é rock pra rimar Você achando que é bonzão Esses mentes tá assim Eu sou tipo rock'n'roll Tipo a Jenny Joplin, você tá ligado Quem, você vai zumbar Você falando que eu sou homem bom Eu falo a roda, que pá Na sua frente assim, eu vou estourar Você não aguenta essa bomba Vai cair, calma, vem pra cá É isso, porra Terceiro 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 round, Caldeirão Vocês tão fora Abidala, Abidala Coloca o mais na roda Eu tô com a voz zoada, né Obrigado Aí pra meu... E aí, certo E aí Vamos lá, calminha, né Vamos votar certinho E aí, porra Vamos dar uma atenção Senão, senão nós se fode, né É isso Vamos lá Vamos lá Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Medina Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Abidala Terceiro É isso Terceiro round E quando vocês quiserem terceiro Chega Terceiro 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 Vem, 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 vem Puta que o pariu O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil de novo e vem Puta que o pariu O Caldeirão é a melhor vibe do Brasil Eu quero ver, eu quero ver Sonho Eu quero ver, eu quero ver Sonho O que vai escorrer Sonho Se mate, caralho Essa porra É o Caldeirão E vem Oh, 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 oh Mataram, baralho Ei, ei Ei, não te ganhou nessa fita Cê sabe, né, truta Que agora eu sou improvisador Hoje cê grita na fita Cê sabe, eu sou mais e que seu grito Agora vai ser pedido oculsão Você quando manda, eu não levanta Que manda, você sabe tudo É que agora eu faço confusão Você é fraco Meu truta, levada, é bruta E você fica no chão Ei, que é show Já te falaram que cê é horrível Tô fazendo speed flow Eu vou ser teu assogueiro Se ninguém te falou Então eu tô primeiro Oh, 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 oh Vou falar pra tu Já te falaram que parece que o capeta entrou no seu cu Daí, que você ficou gritando Cê é fraco pra caralho Vai ser ou agora cê tá acompanhando Para, para, chega de pronome O capeta entrou no meu cu Mas o teu cu que tá no meu nome Que fudeu Entrou no meu cu Porque mentira o teu cu é meu A da B você tá de touca Eu sou pastor Sai capeta Entrou no cu Saiu pela boca E aí Oh, 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 oh Tá ligado? Aqui é sempre F Seu cu não vai vir pro meu nome Porque cê morreu Cancelei o CPF CPF? Calma, pode crer Eu não uso o CPF Guadinha, cê procura meu RG Oh, mano, fique, que é tenebroso, pango, eu não tá fechando o Kuzi Steve Oh, nada a ver, você tá enrustido, QPF, cuzão, besta e falido Na moral, desenvolvendo, eu não fecho o Kuzi Steve, eu e Steve te batendo Steve me batendo, pode crer, a única coisa que você falou, eu sou besta, falido, eu deixo pra você Calma, aliado, eu não vou zoar você, porque seria uma vergonha eu falar que você é um MC frustrado É isso, né Caldeirão, vamos lá, vamos votar auto inconsciente pra um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das imas do Medina É isso, diferentemente barulho pra quem cumpriu as imas de Abdala Abaixou Galzinha, né rapaz Gabriel Vem só na mãoaw, oh, mano, mas na moral, vem na mou daquela forma, certo? Levanta um, uma mão e segura, pra quem gostou das imas do Medina Vou tentar no visual Caralho É isso, é isso É isso, porra Abaixou Uma mão só Pra quem cutiou assim, mas já abdala Uma mão só E aí, Medina Visual, certo? De novo, de novo, feijão Mais uma vez Certo? Só mantém pra quem cutiou assim, mas já abdala Só mantém, por favor Olha o voltário, pai Não, peraí, só mantém, só pra gente ver Que a gente tava aqui É isso Levanta Pode abaixar, Caldeirão Pode abaixar E aí, levanta só uma mão e segura Pra quem gostou das rimas do Medina, Caldeirão Numa humildade É isso, mas não quer que conta, mas conta, porra Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez, onze Doze, três, quatorze, quinze, seis, sete Dez, cinco, seis, seis, sete Doze, quatro, cinco, seis, sete 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225 245, 46, 47, 48, 148 mãos, certo? É isso, medindo a próxima fase, certo Caldeirão? O barulho vai me dar aí, ele vai dar um saldo, certo? Eu vou dar um...